A gente fala sobre plantação, sobre criação de gado, de cavalo e agora você vai conhecer o quarto de milha, que é uma raça de cavalo lá dos Estados Unidos. Começou a se formar com a chegada dos europeus ao continente norte-americano por volta ali de 1611, pelo cruzamento dos cavalos trazidos pelos ingleses e pelos espanhóis e também os cavalos de indígenas. E aí pronto, formou essa raça aí que com tanta tecnologia hoje só vem ganhando mercado e mais mercado. Dá só uma olhada. É bonito demais ver um quarto de milha executando uma das provas mais conhecidas e importantes do mundo. Observe, o animal, um dos mais promissores desse aras em Bauru, aumenta a velocidade. Assim que passa pelos três tambores, dá para notar facilmente a potência do cavalo. Tudo isso é resultado de uma raça de equinos que beira a perfeição. A natureza, a genética apurada e a tecnologia se juntaram para fazer o quarto de milha. O quarto de milha é um animal específico das suas formatações, do seu corpo, da sua formação. É um animal de musculatura bem desenvolvida, animal que distribui velocidade, que tem dedicação àquilo que faz. É dócil, ele é um animal versátil, serve por um monte de atividades, quer seja de campo, quer seja de esporte. O aras tem 50 animais no plantel. A estrela da companhia é esse cavalo. O E.F. Shade Brown já é bem velhinho, mas tem uma família bem grande que ainda vai aumentar muito. Linhagem que não acaba. O E.F. Shade Brown, e o E.F. é muito importante, é o prefixo que significa Emílio Phantom, é uma nominação que tem que existir. Na época do auge dele, ele chegou a custar um milhão de reais. É um animal que atingiu um nível muito elevado por ser exatamente um garanhão. E aí, né, seu Emílio, as características dele, a linhagem, tudo isso fez com que ele chegasse nesse patamar? Na realidade, ele tem todas as características raciais e transmite isso aos seus filhos. O mais importante é você ter filhos que tenham uma genealogia sempre em evolução constante, mas que mantenha. E essa é a melhor característica do Shade Brown. Ele já tem 26 anos. É um animal considerado idoso. Porém, filhos e netos devem existir ainda por um bom tempo, por causa do sêmen guardado, é isso? Exatamente. Hoje nós temos, esse cavalo tem por volta de 400 filhos. Então, tem um monte de produtos dele no mercado. São filhos, netos, bisnetos. Da genealogia dele, são muitos vencedores. Então, a pontuação dentro do registro de mérito, o livro de registro de mérito, ele vai aguardando tudo o que acontece na vida do animal e vai somando. E é isso que dá a ele uma pontuação elevada dentro do sistema, fazendo com que, dentre os garanhões vivos, ele ainda está no Brasil entre os 10 melhores. Usando o principal animal como exemplo, seu Emílio explica que um quarto de milha tem detalhes físicos, que só olhos muito treinados são capazes de observar. Exige que ele tenha formas musculares importantes. Ele tem que ter uma ganacha bem desenvolvida, essa abertura de boca no meio exato, para que os instrumentos que vão aqui na boca, ele possa exercer uma função sem machucar, mas podendo fazer com que ele obedeça a situação. Uma coisa interessante é que ele tem uma pupila retangular. Essa pupila retangular, ela está com o sol um pouco fechada, mas ela é retangular. O que acontece? Ele tem um campo visual perto de 360 graus. Ele enxerga até aqui onde eu estou, ao mesmo tempo. Isso é uma característica importante do cavalo. As musculaturas são bem desenvolvidas. O posicionamento de implante de pescoço, não é aquele pescoço grosseiro, aqui na hora que entra no tórax, permitindo que ele vire de todos os lados sem ter dificuldade. A mesma coisa aqui na garganta. Orelhas bem postadas, alertas como sempre. Esses pelos, eles estão de altíssima sensibilidade. As narinas são amplas, tá? E a distância entre os olhos é bem larga, para que ele possa sempre ter um campo visual o maior possível. Emílio Fantom tem uma relação impressionante com os animais. Empresário, criador e especialista, ele conta que desde muito cedo convive com os cavalos. Chega a dar comida na boca deles. É uma das grandes paixões. Eu costumo dizer que meus filhos, minha esposa, meus netos, eles pegam um carrapato na orelha que nem o cavalo. Porque é uma coisa impressionante como eles gostam de cavalo e vivenciam esse cavalozinho inteiro, sem deixar as outras responsabilidades do lado. Médico veterinário há 50 anos, seu Emílio decidiu transformar a paixão em negócio. Mais de três décadas atrás, notou que a nutrição animal era algo essencial para os cavalos, que competiam nas provas. Mergulhou no tema, se especializou e criou empresas focadas na alimentação dos cavalos. Na verdade, na primeira meia-década de 1970, 1975, nós não tínhamos rações específicas para cavalos. Começamos a fazer numa empresa aqui em Bauru, olhando nas revistas americanas, revistas europeias, o que era a nutrição de um cavalo. E acabamos fazendo uma ração, mas a participação desse mercado era muito pequena. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa com suínocultura e a suínocultura exige uma dependência muito maior da tecnologia e eu também acabei fazendo uma ração para cavalo que nutriu uma tropa durante muitos anos e acabou deixando a égua cromita. É uma das mais importantes do Brasil. Ela foi feita com a ração que nós fazíamos. Hoje, o cavalo quarto de milha é o protagonista de grandes eventos que são realizados no país inteiro e até fora dele. Tecnologia de ponta, genética, manejo, suplementação e cuidados diários se juntam a uma história que Emílio Fantom ajudou a construir. Tudo isso é reflexo de uma entidade fundada há mais de 50 anos. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a ABQM, nasceu em 1969. Ela veio para organizar os criadores. Emílio Fantom, estava lá. Nós somos hoje o segundo maior plantel de cavalos quarto de milha do mundo. Nossa associação, ela é, eu diria que é indestrutível. Ela tem uma estrutura tão perfeita, tão bem administrada que existe uma participação de todas as classes sociais, de todos os tipos de competidores. Ela movimenta muita coisa, principalmente empregos, principalmente de formação do homem. E com isto, a família vai junto, o que é o mais importante. Que imagem linda! Dá para ver a paixão do seu Emílio, né? Grande beijo para o senhor, viu? Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, estive nessa fazenda, inclusive, e quando ele me mostrou aquele brutão lá, aquele cavalo preto, negro, ele falou assim, vem aqui, passa a mão, e eu morrendo de medo, aquele brutão, gente, muito grande. É um mercado que movimenta e também, olha, tem trabalho, viu? Você vê que ele sabe de tudo, seu Emílio, parabéns!